Atenção para os avisos da casa! Nossas reuniões de domingo acontecem às dez e às seis e meia da tarde. Terça-noite temos nossa reunião de oração e toda quarta tem estudo bíblico. Compartilha! O grupo para quem tem mais de 35 anos. Venha caminhar com pessoas que estão no mesmo ritmo de vida que o seu. Sábado, sete e meia da noite. No próximo domingo teremos um treinamento para voluntários que queiram ajudar no nosso departamento infantil. Contamos com a sua participação! Já a próxima reunião dos casais acontece sábado, dia 25, sempre com boa música, uma palavra específica e muita comunhão. Quem já noivou ou está namorando e prestes a noivar, pode participar do nosso curso que começa em março. Inscrições no site. Para saber mais consulte nosso site e redes sociais. Tchau! 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 Tchau!